Olá, muito bom dia e bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. Olha, o Ibovespa começa a semana volátil e sem uma direção definida, apesar das bolsas internacionais estarem positivas. Aqui no Brasil, a maior pressão vem da queda da Vale, que está sendo influenciada pelo preço do minério de ferro e também a queda das ações de lojas Renner. A varejista teve uma recomendação rebaixada de compra para a Neuta pelo Citi, mas com elevação do preço-alvo de R$ 18,00 para R$ 18,50. A gente lembra que na última semana o Ibovespa acumulou uma queda de 2,56%, elevando a perda no mês para 4,86%. No exterior, a abertura dos pregões em Wall Street foi positiva. Segundo, a tendência da operação dos futuros, seguindo a tendência de operação dos futuros, de acordo com as ações que também começaram a se voltar para a temporada de balanços de empresas por lá nos Estados Unidos. Enquanto isso, o dólar ainda opera em alta por aqui. E após dois anos em desaceleração, o setor de startups deve voltar a crescer em 2024. O CEO da Slinghub, uma plataforma que monitora 32 mil empresas da América Latina, projeta que as captações de 2023 devem retomar o patamar em R$ 3,3 bilhões, que foi visto ali em 2020. Com a volta gradual de investimentos e rodadas de captação, o setor deve quebrar um ciclo de retração, demissões e encerramento de atividades. E o escritório nacional de estatísticas da China anunciou que vai investigar e punir autoridades por falsificarem dados econômicos. A informação vem em meio ao ceticismo cada vez maior sobre a confiabilidade dos dados chineses. principalmente em um momento em que o governo tem procurado acalmar as preocupações do mercado sobre uma desaceleração da economia da China. O comunicado do escritório nacional de estatísticas diz que autoridades que cometerem fraudes de dados serão encontradas, investigadas e tratadas e não serão toleradas. Segundo o documento, a fraude dos dados é a maior corrupção no campo das estatísticas que viola leis e engana uma tomada de decisões. A decisão do escritório vem após as novas regras disciplinares do Partido Comunista, que incluem advertências e expulsão de funcionários responsáveis por violação de dados. Bom, eu vou ficando por aqui, mas o CNN Mercado volta às 5 para as 2 da tarde com mais atualizações. E você fica agora com o Brasil Meio Dia. Boa tarde.